Uma das raças mais relevantes para DC são os Kriptonianos, e a partir desse vídeo eu vou começar uma série na qual eu vou falar sobre todos os Kriptonianos e vou colocar eles em um ranking de poder. E esse vídeo será dedicado a dois Kriptonianos, o que inclui obviamente o Superman. E para saber mais, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E galera, para começar, eu escolhi o Superman e o Riel, e isso porque eu já tenho vários vídeos falando sobre eles. Eu já falei sobre os feitos do Superman nesse vídeo que está na tela, e também já falei tudo sobre o Riel nesse outro vídeo. E os links estarão no final do vídeo e na descrição. Mas a partir do próximo lançamento da série, eu dedicarei um vídeo inteiro para cada Kriptoniano, e vou me focar naqueles que eu ainda não trouxe para o canal. E para participar e ajudar esse ranking, e até para sugerir outros rankings, fique comigo até o final, porque lá vai ter algo muito importante. Mas agora, vamos lá! E aí, vamos lá! Ele também já foi capaz de nocautear o Forjador de Mundos, que é um ser com nível muito semelhante ao do Antimonitor. Que é capaz de destruir múltiplos universos, e inclusive já gerou a maior crise da história da DC. E no quesito velocidade, o nosso ponto zero pode atravessar incontáveis galáxias em segundos. Sendo que a luz para atravessar uma galáxia pequena demora 100 mil anos. E por isso, a velocidade da luz para o nosso ponto zero não é nada. Fora que ele consegue se aproximar da velocidade do Flash, e de outros personagens tão rápidos quanto. E isso inclui o Flash Reverso. E não sou eu que estou dizendo isso, foi o próprio Flash Reverso que falou. E além disso, para superar o ponto zero, o cara tem que ser o mais resistente quando comparado a outros membros da Liga. Pois o Superman foi o único capaz de aguentar a aura da morte do Apocalipse. E também de resistir a ataques de seres com o poder de basicamente todos os espectros energéticos. E o Superman também conta com uma visão de calor tão poderosa, que é capaz de rivalizar com todas as forças fundamentais do universo. O que inclui a força de aceleração. A visão de calor dele também é capaz de igualar a rajada ômega. E ser capaz de penetrar o alvo, podendo lobotomizar ou queimar e danificar dispositivos internos. Como ele já fez com Batman nas HQs. E o sopro congelante do nosso ponto zero, já foi capaz de esfriar uma estrela massiva. E deter seres como Darkseid e a Mulher Maravilha. E também já se mostrou capaz de desfazer intangibilidade. E além dos poderes já citados, precisamos lembrar do fator de cura e da inteligência do Superman. Que é capaz de processar em segundos informações que um supercomputador levaria vários anos para fazer. E isso põe a inteligência dele muito acima de qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Fora que o Superman manja de artes marciais. Tendo aprendido muito com o Batman e a Mulher Maravilha. Além de saber um pouco de Torquasme. Ou seja, superar o nosso ponto zero vai ser uma missão complicadíssima. Porque todo kriptoniano adicionado a nossa lista, será comparado a ele. Se fodeu. Mas para dar uma graça e alguma chance para os outros kriptonianos. Nós vamos estabelecer alguns pontos. Nós vamos ter que considerar outras coisas além dos feitos. Caso contrário, ninguém vai se aproximar dele. E então, se um personagem apareceu poucas vezes e por isso não apresentar feitos, as batalhas diretas entre ambos serão decisivas. E ter poder novos que o Superman não tem, vai contar muito também. Assim como a definição do personagem e de seus poderes. E só para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo de personagem que vai ficar levemente acima do nosso ponto zero. Mesmo não tendo o mesmo nível de feitos. E esse personagem é o Riel, ou Hel. E como eu já disse, é bem verdade que o Riel não tem nem de longe os feitos do Superman. Mesmo porque ele apareceu muito pouco. E comparar feitos dessa forma seria muito injusto. Mas nos confrontos diretos, o Riel sempre venceu ou teve vantagem. Fora isso, ele conta com uma série de poderes que o Superman não tem. Como o domínio da matéria, telecinese, telepatia, criação de ilusões, alteração de tamanho, intangibilidade, invisibilidade, domínio do tempo, teletransporte, projeção astral e muito mais. E para saber mais, não se esqueça de ver o meu vídeo sobre ele. E também é bem verdade que o Superman que o Riel enfrentou era o dos novos 52. Que é bem mais fraco do que o atual. Mas como eu já expliquei a exaustão nos meus vídeos sobre o Superman em diversos sóis, o poder do Superman, ou de qualquer kriptoniano, aumenta quando o Sol tem mais energia. E o Riel pegou os astros mais energéticos possíveis e também tem a genética de vários kriptonianos. E nem precisa do Sol para manter os poderes. E nem se enfraquece com kriptonita. Então você lembra que eu falei que a definição do personagem iria importar para esse ranking? Pois é, por definição, o kriptoniano mais poderoso é aquele que absorve mais energia. E são por esses fatores que ele ficaria acima, mesmo na ausência de feitos. E isso torna o Riel o nosso ponto 1, estando levemente acima do Superman padrão. Mas eu entendo e eu concordo com o argumento que uma luta do Riel contra o atual Superman seria completamente diferente do que nós vimos nos novos 52. E isso é até bem óbvio. Mas de novo galera, eu escolhi esses dois personagens porque eles já foram explicados aqui no canal. E eu não precisei narrar tantos detalhes sobre eles. E pude dessa forma, apresentar o novo quadro. E como que ele vai funcionar. E na verdade, apresentar o quadro é a função desse vídeo. Mas a partir de agora, eu vou pegar o kriptoniano mais comentado aqui embaixo e vou fazer um vídeo sobre ele. Falando das origens, dos poderes e também vou colocar ele no ranking. E por isso, me digam qual kriptoniano que vocês querem ver aqui nesse quadro. E também, se vocês quiserem algum outro tipo de ranking. Como por exemplo, ranking dos demônios, dos magos, dos telepatas, das raças alienígenas. Deixe aqui nos comentários. Porque eu posso começar um outro ranking se vocês quiserem. E se vocês gostaram do vídeo e da ideia, deixe o seu like para nos dar uma força. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Conto com o apoio de todos. E até a próxima!